Galera, beleza? A gente tá indo pro encontro aqui Aí eu vou filmar o rolezinho básico aqui, ó Olha o Lowrider ali na frente O Omega, o Diplo do Romulo Blackbird aí Se liga no Lowrider aqui, ó As naves Olha o retrovisor ali Beleza? Ladinha turbo Vai lá Beleza aí, ó Esse é um rolezinho nosso aí Chegando lá vai ter mais Vai ter mais vídeo É isso aí, galera Beleza? Abraça aí